Olá, meu nome é Amanda Mileu, eu sou repórter de saúde da Gazeta do Povo e este é mais um boletim sobre o novo coronavírus. Aqui você encontra informações de qualidade, sem alarde, para poder compartilhar com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. A Gazeta do Povo, assim como outras empresas, adotou o modelo home office durante esse período da pandemia do novo coronavírus. Assim, eu e meus colegas estamos trabalhando de casa. Nos próximos vídeos que você vir, nos próximos boletins sobre a Covid-19, este será o cenário que vai aparecer. Estamos lutando contra a Covid-19, a infecção do novo coronavírus, desde dezembro do ano passado, comecinho agora de 2020. É, portanto, uma doença ainda muito nova, que pouco se sabe sobre ela. Os especialistas e pesquisadores não têm todas as informações ainda relacionadas a essa doença, principalmente sobre o que a gente pode esperar no futuro. Poderemos ter sequelas? Poderemos ter a reinfecção pela doença? Uma vez que eu já tenha tido a infecção, será que eu posso ter a doença de novo? Essas são algumas das perguntas para as quais ainda não tem nenhuma resposta certa. Ainda estão sendo buscadas pelos pesquisadores, ainda estamos entendendo esse novo cenário. Mas, alguns especialistas, alguns pesquisadores no mundo inteiro, estão tentando encontrar alguns sinais que possam indicar esse futuro, possam, talvez, trazer uma previsão do que a gente pode esperar daqui para frente. Por exemplo, pesquisadores de Hong Kong perceberam que uma parte dos pacientes que já haviam sido recuperados da COVID-19 acabaram desenvolvendo problemas no pulmão. E, em alguns deles, houve uma redução dessa função pulmonar de até 30%. Claro, ainda está sendo discutido, isso foram dados muito preliminares que foram vistos lá em Hong Kong e ainda não se viu em outras partes do mundo, ainda não se viu em outros países. Mas é algo que os pesquisadores já estão percebendo como uma possível consequência da COVID-19. Outra questão que ainda não tem resposta, mas que já se discute, porque é algo importante, é com relação à reinfecção. Podemos nos reinfectar novamente pela COVID-19, uma vez que eu tenha entrado em contato com o vírus, desenvolvi a doença, tive sintomas, ainda que de forma leve. Eu posso depois desenvolver mais para frente? Não se sabe ainda. Alguns casos de aparente reinfecção realmente se mostraram em alguns países da Ásia, mas os pesquisadores não sabem ainda se são pessoas que realmente tiveram uma reinfecção, ou seja, tiveram a doença, se curaram, tiveram uma recuperação completa e depois desenvolveram a doença novamente com outro vírus, ou enfim, ou se é o caso da mesma doença que não tinha sido tratada completamente ainda e por isso voltaram os sintomas, voltou essa situação da doença da COVID-19. E das perguntas que os especialistas também ainda não sabem a resposta para o novo coronavírus, é importante destacar as seguintes. Por que algumas pessoas, aparentemente com a saúde em dia, saudáveis, jovens, sem nenhuma doença associada, apresentam sintomas severos para a COVID-19, enquanto outras pessoas no mesmo cenário, numa mesma situação, não apresentam sintomas tão graves? Quantas pessoas já foram infectadas no mundo? Essa é uma outra questão que ainda não se sabe ao certo, porque alguns países fizeram uma campanha de testagem em massa, conseguiram testar boa parte da sua população para poder verificar quem realmente havia desenvolvido a doença, quem realmente havia tido contato com o vírus e quem não. Não é o caso de todos os países. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não conseguimos testar todo mundo, nós conseguimos testar apenas casos graves, que é o que o Ministério da Saúde tem orientado os hospitais. E são muitas dúvidas e você deve se perguntar, bom, se não tem a resposta para tudo isso, por que nós estamos discutindo? É importante que você saiba o que é o fato confirmado com relação ao novo coronavírus, do que é fake, até para se proteger quando você receber alguma mensagem nas suas redes sociais, afirmando alguma coisa contrária, para você saber exatamente o que já é confirmado, do que é apenas especulação até o momento. Bom, a Gazeta do Povo vai ajudá-los a tentar entender esse novo mundo que nós estamos vivendo. Acompanhe as nossas notícias, os nossos vídeos e compartilhe com seus conhecidos.